Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é nesse formatinho de Stories. Pra quem não sabe, é um formatinho de vídeo que eu faço pequenininho, eu até deixo assim a tela um pouco mais estreita, como se fosse um formato de Stories mesmo lá do Instagram. Só que hoje eu decidi deixar um pouquinho mais aberta a imagem pra vocês verem com mais detalhes o que vai estar acontecendo por aqui. Se vocês escutarem algum barulho, gente, é porque aqui tá chovendo, então possivelmente vai trovejar. E como vocês viram no título, a gente vai dar uma cara nova ao banheiro da Manu, porque ela não tá muito contente, gente, tomando banho aqui, ela tá me dando um pouquinho de trabalho, então eu conversei com o Andrew, a gente tá aqui no apartamento atual do Andrew, a gente não tá na casa nova ainda, e falei pra ele, vamos reformar esse banheiro por enquanto, até a gente se mudar pra casa nova, porque a Manu precisa tomar banho, todas as crianças precisam tomar banho, e precisa que ela tenha um banho contente, né, gente? Então a gente resolveu fazer essa pequena reforma aqui no banheiro. Então essa é a visão do banheiro agora, e vocês vão ver a mudança que a gente fez. Bom, gente, eu reuni aqui alguns brinquedinhos, algumas coisinhas, a gente ainda não se decidiu se vai pintar ou colocar papel de parede, mas eu reuni algumas coisinhas fofas pra decorar o banheiro, e a gente quer trocar esse papel de parede, porque parece um ladrilho, mas ele é um papel de parede. A gente colocou a pia aqui desse lado, o vaso sanitário ainda permanece, né, desse lado, acho que a gente não vai mudar. E aqui desse lado tá a banheira, a gente deu uma afastada nela, então os pedreiros vieram essa semana, trocaram o piso, mexeram aqui no que a gente precisava. E agora o Andrew vai colocar os papéis de parede. Esse foi o papel de parede que a gente escolheu, ele é próprio pra banheiro, então pode molhar, gente. E a Manu escolheu na cor lilás, como vocês estão vendo, e olhem só a bagunça de papel que tá pelo banheiro inteiro. A gente vai ter que limpar agora, e vamos decorar então esse banheiro. Bom, então até a gente se mudar, eu queria que ela tivesse um banheiro legal, sabe, pra ela se divertir na hora do banho, pra ficar mais confortável. Então a gente mudou tudo aqui, como eu falei pra vocês, agora a gente vai decorar. E gente, essa não é a casa nova, vou repetir a falar, porque tem muita gente que faz confusão. Então, atualmente estamos no apartamento do Andrew, até que a nossa casa nova fique pronta. E lá o banheiro dela vai ser diferente, eu vou fazer uma coisa muito mais elaborada. Então agora vocês vão ver a decoração que eu fiz aqui nesse banheirinho e como que ele ficou. Durante a semana numa loja de coisas pra construção, eu achei isso emborrachado, e eu resolvi trazer ele aqui pro banheiro, ele pode molhar, e deu essa cara muito mais kids, né, ao banheiro, achei que ficou bem legal. Bom, amores, como o vídeo de hoje ele é bem rapidinho, já estou mostrando pra vocês o banheiro pronto, ele ficou assim, achei que ficou muito fofinho, a Manu adorou, ela vem aqui toda hora mexendo os brinquedinhos e nas coisinhas, e eu acho que o banho dela vai ser muito mais divertido. Aqui ficou o lado do lado sanitário, a gente não mexeu, e ficou esse lado aqui da pia, eu achei que ficou bem legalzinho, gente. Coloquei aqui alguns enfeitinhos, confesso pra vocês que eu não vejo a hora de ir pra casa nova, né, porque lá vai ser tudo mais diferente, tudo novinho, mas por enquanto achei que ficou legal. E olha só a Manu se divertindo no banho, a gente não filma pra vocês, mas às vezes ela faz aí umas birrinhas, sabe? Mas eu acho que daqui pra frente não vamos ter esse problema, porque ela ficou muito contente novamente, brincando no banheiro, e eu fiquei muito contente também, né, gente? Porque é um alívio ver a sua criança feliz e não dando um piti. As mamães de plantão vão entender o que eu tô falando. Espero que vocês tenham gostado dessa reforminha que a gente fez aqui, o vídeo foi bem rapidinho, como eu falei, nesse formato mais informal, só pra gente compartilhar o que tá acontecendo por aqui. E essa reforma foi feita essa semana, então a gente tá compartilhando com vocês, tá fresquinho, a gente terminou hoje mesmo. Então espero que vocês gostem, gente, dê um joinha, compartilha, comenta pra mim o que você mais gostou desse banheirinho, e dicas também pra gente fazer no próximo banheiro da Manu. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho